Olá, amigos! Eu sou o professor Demóclis Rocha e neste vídeo apresentarei a divisão de 345 por 3. Se você apoia essa iniciativa, deixe o seu like. Se quiser ficar sabendo dos nossos próximos lançamentos, inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Vamos lá! Nessa divisão, 345 é o dividendo, o valor que será dividido em partes iguais. 3 é o divisor, isso significa que realizaremos a divisão em 3 partes iguais. Começo olhando para o primeiro algarismo do dividendo, como ele é 3 e aqui eu tenho 3, já posso começar numa boa. Começo fazendo uma perguntinha, qual é o número de 0 a 9 que vezes 3 dá pertinho de 3 sem passar? Professor, pode dar igual a 3? Pode, só não, pode passar. Então o número procurado é o 1, escrevo 1 no quociente, 1 vezes 3 é igual a 3, eu escrevo aqui, e faço uma subtração, 3 menos 3 é 0. Depois da subtração eu baixo o algarismo que vem em seguida, no caso esse 4 aí, formou-se 0,4. O 0 à esquerda eu ignoro, penso apenas no 4. Qual é o número de 0 a 9 que vezes 3 dá pertinho de 4 sem passar? 2 vezes 3 é 6 que passa, então o número procurado é o 1 de novo. Escrevo 1 no quociente, 1 vezes 3 é 3, eu escrevo bem aqui e faço então uma subtração. Fácil, professor, 4 menos 3 é 1. Depois da subtração eu baixo o algarismo que vem em seguida, no caso esse 5 aí, formou-se aqui então o número 15. Qual é o número de 0 a 9 que vezes 3 dá pertinho de 15 sem passar? Pode dar igual a 15, só não pode passar. Então o número procurado é o 5, escrevo 5 no quociente, 5 vezes 3 é igual a 15, eu escrevo bem aqui, realizo então uma subtração muito fácil, porque 15 menos 15 é 0. Como não temos mais algarismos visíveis para baixar, como não sobrou nada, acabou. Podemos dizer que nesta divisão o quociente inteiro é 115, vou até anotar bem aqui, e o resto é 0. Como o resto foi 0, dizemos que 345 é divisível por 3. Por exemplo, se você quiser dividir 345 livros igualmente entre 3 escolas, cada escola recebe 115 livros e não há sobra. Podemos fazer referência ao quociente exato de uma divisão escrevendo essa divisão na forma de fração. Então 345 sobre 3, isto é, 345 terços é igual a 115, é isso que eu vou anotar bem aqui. Se você quiser dividir 345 reais igualmente entre 3 pessoas, cada uma recebe 115 reais e não há sobra. Muito bem, este vídeo foi feito de coração para te ajudar, se ele te ajudou e você quiser me ajudar de volta, deixe um comentário com uma carinha sorrindo, compartilhe o vídeo. Se você é fera mesmo e quer continuar praticando, pause o vídeo, tente fazer essa divisão aqui, deixe um comentário com o resultado que você encontrar, eu vou gostar de ver. A gente fica por aqui, um abraço e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho